Já são sessenta e um anos e a Rádio Nacional continua incansável. Madrugada Nacional. O trabalho começa bem cedo. Na verdade, nem para. A Madrugada é Nacional. Alô, ouvintes da Rádio Nacional de Brasília. Aqui quem vos fala, eu, João Macbrão, que apresenta o Programa Madrugada Nacional de segunda a sexta-feira, de 3 a 5 horas da madrugada. E já começando o dia, vem o Brasil Rural, porque para essa equipe, ele começa ainda mais cedo. Brasil Rural. A gente chega por volta de 4, 4 e meia aqui. Eu, a Cleo Borch, que é a produtora. E aí vem a apresentação, propriamente falando. Em seguida, a gente já começa a produzir o programa do dia seguinte, né? Já com a colaboração de outras pessoas também, como a Bruna Alves. E, normalmente, temas que se pautam pelo viés campo, a economia rural, desde a agricultura empresarial, mas também com foco na agricultura familiar e o viés meio ambiente. Depois, é hora do Revista Brasil. São 32 anos no ar e informação nunca falta. Aconteceu. É notícia. E não importa a distância. Revista Brasil. A nossa linguagem, o nosso foco é justamente isso, né? Fazer com quem ainda não tem muita intimidade com a notícia, fazer com que ele tenha esse interesse e abastecer aqueles que realmente já têm esse discernimento, fazer com que ele se mantenha sempre atualizado dos acontecimentos. A sua tarde começou. Tarde Nacional. Notícias sem fronteiras. Manhã encerrada, cheia de notícias. Logo depois do almoço, chega a tarde, que, claro, é nacional. Hoje nós temos a Denise, que faz a produção do programa e também participo. Nós conversamos, porque no Rio de Janeiro nós temos a Dória Gramático, que é a jornalista apresentadora do Rio. Nos nossos estúdios em São Paulo, o Anchieta Filho. A gente troca umas ideias, geralmente uma, duas horas antes. Eu sempre chego mais cedo para colocar um produto de qualidade no ar, né? Levar a informação bem descontraída, por sinal. E à noite? A boa prosa e a poesia com a música do seu tempo. Eu de cá, você de lá. Ah, aí é hora de relaxar, conversar com os amigos e pedir aquela música. Agora eu já estou, desde 2016, apresentando esse programa que integra o Brasil. Pela Rádio Nacional de Brasília, pela Rádio Nacional da Amazônia, pela Rádio Nacional do Alto Solimões, pelos aplicativos da EBC Rádios, através do YouTube e por centenas e centenas de emissoras pelo Brasil. Para mim, é um orgulho muito grande poder estar nesse programa. E quem é essa que está falando com você? Repórter Nacional Reconheceu? Sou Márcia Dias, apresentadora do Repórter Nacional e do Nacional Informa. E nesses 61 anos de trabalho e dedicação, a equipe Rádio Nacional deixa os agradecimentos para você, nosso ouvinte, personagem mais importante da nossa história. Reconheceu?